Gente, deixa eu terminar com vocês essa traminha, eu fiz a do meio, fiz aqui a lateral, e vou fazer essa outra lateral aqui com vocês, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? A gente vai usar só a pérola 3, tá saindo aqui nessa pérolazinha, ó, aí. E enquanto a gente vai fazendo, a gente vai fazer, ó, quando você vai começar aqui em cima, você começa com 3, tá? Agora, a gente vai fazer só com 2, até chegar lá no final. Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida com vocês, me perguntaram lá, cadê o vídeo da primeira parte? Ó, a linha, deixa eu só falar com vocês, tá saindo aqui, ó, não é? Você coloca duas pérolazinhas e vai entrar aqui do lado, assim, ó, tá vendo? Pra fazer uma, ó lá, ó, lá, vai fazendo uma florzinha. Aí, você entra aqui, ó, entra aqui, viu? E vai sair aqui do lado. Eu quero conversar com vocês sobre a venda de havaianas. Lembra, agora que eu vou continuar do mesmo jeito, sempre colocando só duas e vou conversando com vocês. Vocês lembram que eu falei, quando eu falo com vocês, que eu não gosto de falar preço no vídeo, é por conta disso. O que que tá acontecendo? Tem artesãs que gravam falando valores, tá? Falando valores. E as pessoas que querem comprar havaiana, entrem em contato comigo e pegam um vídeo, por exemplo, de um ano atrás. Só tô passando pelas peruas, tá vendo? E pegam o vídeo de um ano atrás e ficam falando que, ah, eu consigo, sua havaiana tá cara. E manda pra mim vídeo de um ano atrás. Quando vocês forem assistir um vídeo, é só uma dica pra vocês. Quando vocês forem assistir um vídeo que tá falando de valores, pesquisa e olha a data do vídeo pra ver se é um vídeo recente. Porque, gente, eu vou ser sincera com vocês. Tem pessoas, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, querendo comprar havaiana top a cinco reais. Eu acho que esse preço não existe nem na fábrica, quem compra, quem é franqueado, eu acho que nem lá eles compram a cinco reais. Nem a havaiana tradicional, que é aquela mais simplesinha, é cinco reais, entendeu? Isso não existe. Isso não existe. Ainda mais agora, que a havaiana tá, subiu muito. Ainda, subiu muito assim, né? Então, outra pessoa entrou em contato comigo. Pegou o vídeo de uns seis meses aqui atrás, falando que a havaiana era 11,99. Gente, eu vasculho havaianas pra mim comprar, pra mim poder fazer um preço melhor pra vocês. Não existe havaiana de cinco reais. Se vocês escutarem isso, tome cuidado. Porque não existe havaiana de cinco reais, tá? Ficou claro isso? Nem de 11,99. Eu, pelo menos, não conheço. Havaiana top, 11,99. Quem souber onde que tiver, me avisa que eu quero comprar. Não existe, tá? Tudo subiu. E outra coisa que eu queria deixar claro pra vocês. Vocês compram comigo, vocês escolhem cor e tamanho. Né? Cor e tamanho, é vocês que escolhem. Por exemplo, você quer assim, eu quero 5,37, 1,33, né? Tem muitos lugares que o preço tá mais barato, mas vem a caixa fechada. E quem escolhe a quantidade da numeração é eles, tá? Comigo não. Vocês vão comprar. Vocês é que vão escolher a cor e o tamanho. Ok? Então, deixando claro isso. Porque tô recebendo muito telefonema. E eu queria esclarecer isso com vocês. Se você, se tiver alguém vendendo... Eu acho que nem a Havaiana similar, gente. A gente não compra mais de cinco reais. Então, toma cuidado, por favor. Tá bom? Que hoje em dia, a internet, você já viu, né? Eu sou muito sincera com vocês e eu falo. É... Outra coisa. Esse chinelinho de cristal aqui... As pessoas... Ah, dá uma sugestão de preço pra gente. Sugestão de preço, pessoal, é difícil. Porque, por exemplo... Aqui, eu compro cristal de um valor. Eu compro as pérolas de um valor. Eu sei quanto que eu gastei nesse chinelo. Eu tô usando essa cola. Se for uma top, é diferente. Tá bom? Então, sugestão de valores pra mim falar com vocês é difícil. Porque eu não sei de quanto que vocês compraram a Havaiana. Agora, uma sandália dessa de cristal é a partir de 80 reais. Porque 50 reais são aquelas Havaianas bem simplesinhas. Tem... Né? Com dedos assim. Mais simples. Porque tudo subiu. Ó, eu tô conversando e tô fazendo as florzinhas aqui com vocês. Tá vendo? Então, sugestão de preço pra um chinelo desse... A partir de 75, 80 reais. Ok? Não dá pra fazer por menos, não. E as minhas Havaianas, vocês... Pode escolher cor e tamanho. Tá? Por enquanto, eu tenho todas as numerações. Acabo... A branca 37, por exemplo, tá um problema. Eu tô achando pra comprar, mas tá cara demais. Então, gente, vocês prestam muita atenção em internet, viu? Por favor. Porque é perigoso. Eu já entrei em fria em internet. De comprar Havaiana barata e até hoje eu não recebi. Ainda bem que eu comprei pouquinho, só pra mim fazer um teste. Tá? Mandaram o... Mandaram o boleto pra mim do Mercado Livre. Tudo certinho. Eu paguei. Como eu fiquei desconfiada, eu paguei, acho que foi só cento e poucos reais. Não foi um prejuízo tanto grande, tá assim, né? E eu não recebi. Nunca recebi essas Havaianas. A pessoa que eu entrei em contato, simplesmente desapareceu. Tá? E eu nunca recebi. E eu paguei com o boleto do Mercado Livre. Tanto é que depois... Meu... Meu esposo até fez uma reclamação pra mim. E eles mandaram pra mim um tênis, o Mercado Livre, né? Mandou um tênis enorme. Não sei o que eu ia fazer com aquele tênis. Entendeu? Então, assim, quando vocês tiverem um preço muito assim, né? Vocês desconfiam, por favor. Outra coisa que eu não vou fazer mais... Gente, tem pessoas que falam assim, ó. Ah, Magnana, eu tô achando sua Havaiana cara. Você pode me indicar alguém? Gente, eu não vou indicar mais. Você sabe por quê? Eu passei uma vergonha. Eu indiquei um atacadista de Havaiana pra... Pra um casal. E estou morrendo de vergonha. Né? Olha, ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Olha que linda que vai ficar. Só isso. Tá vendo, gente? Só isso. Indiquei esse pessoal que tava vendendo atacado. E a mercadoria, eles não gostaram da mercadoria. Então, gente, eu não vou indicar mais ninguém. Outra coisa. O meu grupo lá, Havaianas Bordadas, aparece lá muita gente divulgando que vende material. Eu não vou aceitar por conta desse problema, tá? Tem muita gente que é... Ah, Magnana, mas você não pode generalizar e achar que sim. Concordo. Mas por causa... Né? Eu, eu sei... Eu, gente, dou garantia a vocês de mim. Do meu produto que vocês vão receber. A mercadoria eu mando pelo correio com seguro. Eu converso com minhas clientes. Deixo elas tranquilas, porque elas têm muito medo. E com razão. Tem cliente que pede pra mim filmar a mercadoria. Eu filme. Eu tenho meu canal no YouTube que vocês já, né? Me acompanham há bastante tempo. Então, você sabe que Magnana e Sena existe. Né? Não é... É fria. E assim mesmo, tem muita gente que entra em contato comigo, pessoal. E não é inscrito no meu canal, sabia? E aí eu falo com eles. Vai lá, se inscreve pra você ver que eu existo, que eu não... Tá? Então, cuidado com preço de internet. Cuidado, pessoal. Eu falo isso com vocês porque eu mesma já tive problema. Cuidado, tá bom? E os meus preços, eu tenho que vender dentro das possibilidades, né, gente? Eu não posso passar um preço pra vocês que eu não vou manter. Quando eu comecei a vender... Quando eu abri uma lojinha aqui em Belo Horizonte... Lojinha não, gente. É um espaço bem pequenininho, bem simples, tá? Só pra mim receber minha clientela e guardar material e tal. Não é loja chique, não. É coisa simples, tá? E eu, quando eu comecei... Isso foi no início do ano. Eu vendi a Havaiana a R$13,99. Tanto é que eu fiz minha clientela todinha, né? Hoje... Mas, Guilherme, você consegue fazer isso hoje? Não. Não consigo. Eu sou sincera com vocês. O que eu posso vender, tirar e fazer um preço legal pra vocês, eu faço. Mas o que eu não posso fazer, eu não vou prometer uma coisa que eu não posso garantir, né? Então, tá bom? Eu queria que vocês tomassem cuidado com a internet, nesse... Que as pessoas oferecem muito produto barato e depois é um problema pra vocês. Às vezes a pessoa nem consegue recuperar o dinheiro, como foi o meu caso. No meu caso, como foi pouquinho, né? Eu... Ó, terminei. Costurei tudo com vocês. Esclareci o assunto. O vídeo, gente, dessa sandália, já tem aí, tá? Eu recebi uma pergunta que eu não gravei a primeira parte dessa trama aqui. Já gravei sim. Tá bom, galera? Pronto. Terminei aqui. Olha que show que fica, gente. Vou costurar ela. Vocês costuram só essas pérolazinhas assim do meio, tá? E eu volto pra mostrar ela prontinha pra vocês. Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.